olá gente tudo bem boa tarde eu sou joselito gomes do canal plantas de flores do campo gente eu vim aqui ó mostrar pra vocês as plantas um casal de amigos dona socorra e seu gilvan eu tô aqui na casa dele olha só aqui é o pé de manga ali ó na frente tá a cachorrinha dele eu vim aqui por pedido de socorro vim regar as plantinhas dela né como vocês sabem eu tava com ele no hospital cheguei ontem eu voltei para casa e ela foi ficar com ele lá ontem e ela me pediu que eu vim se alimentar as cachorrinhas delas que ela tem aqui a outra outra cachorrinha tá aqui vim se fosse alimentar as bichinhas e vim esse vou regar as plantinhas dela então eu como já dei comidas a ela já reguei as plantinhas vim só mostrar aqui a vocês ó as plantinhas delas olha só aqui tem uma palmeira aqui atrás tem aquela plantinha que eu chamo pião de jardim com a budinha que eu dei a ela aqui ela tem ó renda portuguesa as plantinhas dela gente não tá muito bonita porque ela não correria muito grande o pai dela tava doente também né e ela com problema de saúde também cuidando do marido por isso que não tá tão bonita olha só que ela tem um pé de alfinete aspargo aspargo alfinete né aqui ela tem um pé de alfinete aqui ó aqui ela tem hortelã graúda a gente conhece como hortelã graúda aqui ela tem uma babosa ela tem a lança de São Jorge olha só esse cacto com a mudinha que deu a ela tá muito bonito tem outra palmeira aqui ela tem outro cacto essa aqui também foi uma mudinha que deu a ela só e essa é a venca né nasceu aqui ela deixou aqui ela deixou esse aqui também foi o que deu a ela bota a florzinha amarela inclusive tem até uma aqui já a murchinha olha só tá vendo muito linda olha só a outra cachorrinha dela tá aqui aqui ela tem um outro cacto tá igual uma arvorezinha olha só olha só tá bem grande ela tem outro espécie de alfinete aqui ó aqui tem outro tá bem bonito também ela tá até florindo ó tem algumas florzinhas se dá pra vocês verem aí eu tô um pouco distante não dá pra chegar muito perto e ela está aqui com todo mundo brincando eu tô aqui na casa dela ela tem outra a venca aqui ó dá uma pena não tá focando tá tudo desfocado ela tem aqui ó uma mudinha vida da paz tapete de rainha tem até uma florzinha aqui ó esse daqui eu tenho um deles foi o que dessa mudinha ela ele bota uma florzinha cor de chile 1 eu agora não tô lembrando o nome um pé de leia aqui ela tem aqui ela tem aqui outra samambaia aqui olha as cachorrinhas dela aqui ó agora vamos pra frente aqui ela tem outra a venca aqui ó eis aqui ó tem outra outra pedre leia aqui a gente conhece como café verde aqui tem uma espada de são joge mini né variegata aqui ela tem outras espadas de são joge aqui ela tem eu conheço essa planta aqui é como um pé né mas eu não sei o nome se alguém alguém algum de vocês conhecem né deixa o like é o like não deixa aí nos comentários tá bom o nome aqui ela tem uma bromélia também foi eu que dei essa mudinha aqui a ela ela tá bem bonita veio minha mãe aqui a gente veio regar as plantas dela aqui ela tem uma essa mambaia jamaica aqui ela tem esse pé de dama da noite olha também bonitinha tem mãe de mil também olha só esse caduzinho aqui como é lindo eu tenho um pezinho desse que ela me deu olha essa aqui tá até com florzinha aqui ó tá cheio de florzinha olha só aqui ó florzinha aqui tá cheio aqui dentro também tem outra aqui ó olha só com tá bem bonitinha tá muito linda essa plantinha dela aqui outra dama da noite aqui outra babosa aqui tem outro calanque aqui tem outra mãe de mil mudinhas que ela faz olha só isso daqui como tá lindo tem espada de São Jorge a mirim olha só isso aqui tudo é o quintal dela ó olha só a imagem não tá muito boa porque tá desfocada tá vendo aqui tem um pé de graviola a imagem não tá boa é uma pena ali tem um pé de coco ela tá carregada aqui tem um pé de acerola agora eu vou mostrar aqui uns cactos que ela tem aqui olha só isso aqui é um pé eu conheço como louro né de fazer chá não tá na comida né feijão como louro isso aqui mas tem outro nome agora eu não tô lembrado olha só aqui o cacto dela eu tenho um desse que ela me deu uma mudinha ela me deu só uma folha mas tá bem grandão esse aqui também foi o que dei é o cacto cianinha aqui tem outro desse mesmo aqui ó esse também foi eu que dei a ela esse daqui tá bem bonito esse também foi eu que dei uma mudinha a ela tá lindo olha só esse também olha só o tamanho desse ó tem uma florzinha eu já mostrei ele ali pra vocês olha só como ele tá pendente deixa eu vir mais pra cá vou mostrar vocês direitinho aqui ó olha só como que tá é uma pena não tá tá desfocando focou um pouco agora tá vendo ó olha só como ele tá bonito e tem uma florzinha aqui ó tem esse outro cacto aqui tem aqui uma orelha de Mickey os espinhos dela é amarelo tem esse daqui ó também eu tenho um desse mas esse aqui eu acho que é uma variegata as plantinhas dela tá um pouco feinha porque ela não tá podendo cuidar olha só esse daqui também é bem bonito tá vendo então gente é isso aqui tem os pés de laranja que eu acabei de regar né de boa espero que vocês tenham gostado né é se vocês gostou deixa o seu like se inscreve no canal tá bom e ativa o sininho tá bom gente e outra coisa também que eu queria é falar pra vocês olha sim tem esse daqui que eu não mostrei esse aqui é bem diferente ó esse cacto tá vendo é olha só ele é bem diferente e agradeço também pelas pessoas né que tá mandando é a sua força né desejando melhores pro meu amigo ele tá bem melhor graças a Deus né na sexta-feira ele já vai fazer a transição de medula graças a Deus vai dar tudo certo já deu né e agradeço muito né as orações de vocês o seu carinho tá bom sua atenção então agradeço a todos vocês muito obrigado tá bom gente Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo tá bom um grande abraço tchau 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 tchau